E nesse vídeo, comparativo entre o lançamento TicWatch Pro A3 Ultra e o modelo anterior, TicWatch Pro A3. Vamos ver as principais diferenças entre eles, ok? Na descrição tem o link de review de cada um, tem o link de compra, você pode comprar no boleto, cartão em várias vezes sem juros. Tem também os links dos meus grupos no Telegram. Bom, vamos lá, ao que interessa. Para quem já conhece o TicWatch Pro A3 sabe que ele tem esse visual bem bacana, mais esportivo, tem aí a tela dupla. E vamos ver o que aconteceu nesse novo modelo, no Pro A3 Ultra. Como vocês estão vendo, os dois tem aquele estilo de tela TN, tem uma tela dupla, tela AMOLED e por cima tela TN. E é a mesma qualidade, tá? Realmente não vi nenhuma diferença nesse sentido. Uma coisa que muda é que essa tela TN, ela foi atualizada, então você pode colocar cores nela, né? Na tela TN você tem essa opção de cores. Então essa é a maior diferença na questão da tela TN. Sinceramente, não achei tão legal assim essa questão de colocar cores aqui. Prefiro essa opção bem simplesinha aqui, funciona super bem. Mas enfim, uma questão de gosto. Visualmente, como vocês estão vendo, eles são muito parecidos. Esse detalhe aqui dos números mudou um pouquinho, tá? Dá para ver que você tem aqui um risquinho no 3 e no Ultra você tem uma bolinha. Então muda esse detalhezinho. Ali tem uma bolinha e ali você tem o risquinho, tá? E muda também os números. Lá em cima é 60, aqui é 00, tá? Aqui embaixo é 30, aqui embaixo é 30. Então mudou só ali, né? O resto é igual, ó. 5, 55. Então eles mudaram só um detalhezinho para realmente parecer diferente. Porém, tem um detalhe que mudou bastante, eu gostei bastante também. Que é essa textura, tá? Tem uma ranhura aqui muito legal. Aqui não tem. Aqui é liso. E deixou, claro, o produto um pouco mais sofisticado. Isso é bacana. Lateralmente, vou colocar aqui lado a lado para vocês verem. Ela está bem perto aí, um zoom bem alto para vocês verem todos os detalhes. É exatamente igual, tá? Saída de som no microfone. Aqui tem essas flechinhas. Os botões são bem parecidos, mas também houve uma diferença, eu não tinha notado até agora com vocês. Que é a ranhura no botão, né? Pode ver que o botão é liso, né? No 3, no Ultra, ele veio a ranhura igual dessa parte de cima. Então, mais detalhezinho. O material é o alumínio, o mesmo alumínio utilizado dos dois modelos. Um alumínio de excelente qualidade. Desse lado sai de som, né? Já que é um smartwatch que tem suporte a chamadas, né? Tem opção de música interna, né? Os dois tem 8GB de memória aí para músicas e aplicativos, né? Os dois rodam o iOS. Na parte de baixo, a textura. Acredito que seja exatamente a mesma, tá? Não senti muita diferença não. Esse aqui está um pouquinho mais gasto, né? Usei mais. Mas passando o dedo realmente parece a mesma coisa. O sensor é praticamente, né? Praticamente o mesmo. Isso porque o 3 Ultra ganhou um recurso chamado AFIB. Ele consegue identificar fibrilação atrial. Espero ter falado o termo corretamente. Então, aqui é essa novidade. Coisa que não existia no Pro 3, tá? Bacana. Então, visualmente os sensores são iguais. Carregamento magnético igual. O que mais que muda? Acho que é só isso. Ah, tem esse detalhe aqui, ó. O K, que não tem aqui na versão anterior. Pulseira removível. E claro, a pulseira muda. Aqui no 3 você tem essa costura. Aqui não tem mais essa costura, tá? Mas tem outro detalhe que eu mostro pra vocês. Os dois tem o logo Tiki Watch ali no topo. Tá? Então, Tiki Watch, Tiki Watch. Bacana. Passador único no Pro 3 Ultra. E aí você tem essa pulseira nova, né? Como vocês viram, não tem aquela costura. Porém, tem uma textura nova na parte de cima. Que é realmente incrível, tá? É um smartwatch que tem uma pulseira extremamente agradável. Digna mesmo de um top de linha. Então, tem uma textura realmente muito lisa. Muito agradável. Acho que eu falei, né? O passador é único. Fecho de metal. E aqui no 3 você tem a pulseira um pouco diferente. Ela tem esse relevo aqui que eu gosto bastante. Acho muito bonito esse relevo. Olha que legal. A costura. Bacana. E é muito lisa também. Digna também de um top de linha. Assim, dizer qual é a melhor é difícil. Porque as duas realmente são muito, muito boas. Talvez essa aqui passe uma sensação de ser um pouco mais interessante por ter essa costura e tal. Você tem o passador único também que dá conta. Fecho de metal. Então, os dois produtos realmente se parecem muito. Bom, agora com o Ultra no pulso. É um smartwatch realmente sensacional. Eu já usei o 3 por bom tempo. Diretão. E é um smartwatch que eu gosto muito. Um dos meus favoritos, sem dúvida alguma. E aqui é a mesma pegada, tá? Smartwatch. Muito bem projetado. Você coloca e sente que está com um top de linha realmente. Então, tem um produto aqui que veste muito bem. A ergonomia é espetacular. Tem uma pulseira muito macia. Uma textura muito agradável embaixo. Então, tudo isso contribui para um conforto realmente absurdo. E você tem uma tela digna também de um top de linha, tá? Uma tela extremamente nítida. Uma tela extremamente agradável para o dia a dia. Tem um brilho perfeito, né? Tem um brilho automático. Tem recursos que a tela fica acesa o tempo todo. Tem aí cores vivas, imagem com contraste, adoração, tudo na medida. Inclusive, vou colocar outra tela aqui lá do lado para vocês terem uma noção da qualidade, tá? Ao meu ver, é exatamente a mesma qualidade. É o mesmo display. Eles não mudaram o display. É a mesma qualidade. Isso, ao mesmo tempo, não é ruim, né? Porque já era um display muito bom, mas ao mesmo tempo, né? Poderia ser aí um display mais atualizado, um pouco melhor, mas claro, né? Isso provavelmente aumentaria bastante o preço do produto. Então, a ideia era só dar uma atualizada, colocar algumas funções a mais e tudo mais. Mas, enfim, então, tela espetacular. E uma coisa que eu não comentei é um smartwatch que ele tem a certificação militar, né? Coisa que não existe no Pro 3, no Ultra veio essa certificação. Então, ela aguenta aí até 70 graus e até menos 40 graus. Então, é uma certificação realmente muito legal. Fora que o smartwatch é muito resistente, todo em metal. As peças são muito robustas, então aguenta a pancada. Tem uma resistência na tela também. Então, assim, é um smartwatch muito resistente. Para quem é desastrado, é excelente. Para quem é cuidadoso, vai ter um smartwatch para sempre. Enfim, realmente é bem legal. Bom, agora com o Pro 3 no pulso. É uma experiência realmente muito próxima. Dá para sentir que esse aqui já está um pouco mais desgastado. Eu sinto a pulseira um pouco mais desgastada. Normal, né? O uso vai acabando dando uma desgastada aí no produto, é normal, tá? Mas, enfim, são muito parecidos. Questão de conforto, ergonomia, tela. É assim, são praticamente gêmeos, né? São muito, muito parecidos. Pode ser que tenha um detalhezinho, uma coisinha, outra que eu não percebi. Pode ser, mas assim, é a mesma coisa, tá? Não mudou nada. Só visualmente mesmo, como vocês viram lá, tem alguns detalhes a mais. Bom, vamos lá para o sistema. Como é o meu sistema nos dois smartwatches, eu não vou mostrar um por um. Só vou mostrar rapidamente para vocês conhecerem um pouco, tá? No review de cada um, eu detalho tudo sobre o sistema. Então, você tem aqui tela de bloqueio, né? Aquela sistema TN, depois eu comento com vocês. Segura apertado aqui, você consegue trocar as watch faces. Nos dois modelos, você tem aí várias opções da própria fabricante. Como é um modelo novo aqui no Ultra, você tem algumas opções diferentes, tá? Mas assim, detalhe, né? Muda uma watch face ou outra e tal. O importante é que você tem a Play Store e você pode baixar aí milhares de opções. Então, tranquilo. Para baixo, você tem os atalhos. Pode ver que são atalhos bem parecidos. Muda aqui. A diferença é que eles deram uma mudadinha e tal. Se não me engano, dá para personalizar esse menu. Se não me engano, falha a memória, tá? Bacana. Para cima, você tem o sistema de notificações, que é excelente. Você pode responder notificações. Você dá um toque aqui e pode mandar uma resposta no WhatsApp, no Gmail, enfim. Então, é bem prático, né? São smartwatches que têm essa facilidade. Muito bacana. Lembrando que esse recurso de responder notificações não funciona com o iPhone. O resto funciona tudo com o iPhone, tá? Somente essa questão de responder notificações que não funciona com o iPhone. Tem gente que pergunta, ah, que pera de quando usa iPhone? É isso. Somente isso. Bom, para o lado você tem aqui o Google Assistente. Muito bacana, tá? Ele não depende do celular, esse Google Assistente. É totalmente independente. É o Google Assistente do relógio. Show. Então, você pode usar com o iPhone que vai funcionar também. Para o lado você tem os blocos. Aqui é totalmente personalizável. Então, você coloca as funções que você quiser, tá? Isso aqui é personalizável e é igual nos dois smartwatches. Aí você pode ajustar mais o lock, remover os lock e tal. Aqui está batendo a luz bem nessa tela, né? Estou atrapalhando um pouco. Mas, enfim, vai ficar assim. Bom, e aí, quando você aperta o botão aqui de baixo, ele abre o menu de atividade física. No caso aqui do Ticot Pro A3, eu deixei como padrão o app da fabricante. Aqui no Ultra eu já troquei para o Google Fit, mas dá para trocar aqui também no Pro A3, tá? O do Google Fit é melhor. Ele tem mais modos de atividade física, mais completo. São mais sem modos, se não me engano. Bom, apertou o botão de cima, né? Se você segurar apertado o botão de cima nos dois, ele abre o Google Assistente, tá? E apertou uma vez só, ele abre o menu com todas as funções. Play Store. E aí, meu amigo, isso aqui é exatamente igual, tá? São exatamente as mesmas funções. No review eu atélei tudo. Mas o que importa é o seguinte, você tem a Play Store, tá? E com a Play Store você pode baixar aí milhares de apps. Como baixar aqui o YouTube Music, Spotify, aí você pode baixar lá um Uber, um Telegram, um Strava. Então esse é o grande diferencial de smartphones com iOS. Você tem aí infinitas possibilidades. Aqui tem o 8GB de âmbito interno, que é bastante coisa. Então você consegue baixar uma grande quantidade de aplicativos. Os dois têm suporte a NFC, mas por enquanto não funcionam no Brasil. É uma notícia que no futuro vão habilitar, vai funcionar. Então é questão de tempo. Existem modelos com o eSIM, dos dois modelos, se não me engano, tá? Então você consegue ter eSIM, mas tem que pagar mais caro por isso. E, como vocês viram, eles são muito parecidos, tá? O que adiciona no Ultra como comentando antes do vídeo? Espero não esquecer nada agora. Certificação militar. A tela TN fica colorida se você configurar. Que mais? A questão do AFIB, que ele consegue identificar uma fibrilação atrial. Então, para a saúde é bem interessante. Recursão muito bacana, tá? Se você não sabe o que é isso, procura no Google aí. Eu acho que essas são as principais novidades desse modelo. Ah, e outra novidade que o Pro A3 Ultra ganhou é a certificação aí, a proteção, melhor dizendo, Gorilla Glass. A última proteção Gorilla Glass que está disponível está nesse smartwatch. Então, ele tem a certificação militar que deixa o smartwatch aí bem resistente a várias coisas e ainda a tela está mais resistente. Não que o modelo anterior não tivesse uma certificação. Ele tem uma certificação, ele tem uma resistência, mas o modelo novo ele é mais resistente ainda, tá? Então, essa é uma das vantagens também. Espero não ter esquecido nenhuma novidade, tá? Eu acho que essas são as principais novidades do modelo. O resto é praticamente igual como vocês viram. E aí fica a questão se vale a pena ou não vale a pena. Antes, né? A bateria, antes que eu esqueça. Os dois vão ter uma duração aí muito boa, são um dos melhores do mercado, tá? São um dos melhores do mercado ou estão entre os melhores do mercado na questão de bateria, porque esses tops de linha realmente sofrem com bateria, duram no máximo aí dois dias, um dia e meio. Esse daqui com testes aí de bateria no uso básico, só notificações, consegui até quatro dias com a tela ATN ativada, tá? Então, essa tela ATN faz milagre, porque ela desativa a tela AMOLED e fica só ela. E aí quando você vai usar o relógio, realmente ele ativa a tela AMOLED, então isso economiza muita bateria, muita bateria mesmo. Então são smartwatches excelentes na questão de bateria. Na questão de certificação, é IP68 nos dois, então dá pra nadar, inclusive tem um modo pra isso, a marca incentiva você a nadar, pode nadar à vontade, tá? Então, essa é a certificação. Enfim, e aí fica a questão, qual vale mais a pena? Será que eu pago valor a mais, né? Hoje, por exemplo, o Pro A3 vai estar na casa dos R$1.300, por aí, e o Ultra vai estar na casa dos R$1.670, acabei de olhar, tá na promoção, mas o preço dele em média é R$1.700, então é uma diferença aí de mais ou menos R$400, R$350, depende do dia, depende da promoção, enfim. Entre R$300 e R$400 de diferença, é uma diferença considerável, né? Com R$400 você compra aí um fone de ouvido da hora, você compra um outro smartwatch mais simples pra você utilizar no dia a dia, né? Tem agora o Zblaze que lançou pela Amoled, bem legal, é esse preço. Você compra um Zblaze e um Ticwatch Pro A3 pra ocasiões mais importantes, ou você compra o Pro A3 pra usar um trabalho e o Zblaze pra poder sair na rua, fazer uma caminhada, sem chamar tanta atenção, enfim. Então, é uma diferença considerável, né? Não é R$40, não R$400 ou R$300. E aí fica a dúvida se vale a pena ou não vale a pena. A minha explicação aqui é bem simples. Se você é uma pessoa muito racional, você busca sempre o melhor custo-benefício, tá? Você quer realmente algo que te traga muitos benefícios, claro, mas sem ter pagar muito por isso. Não que o Pro A3 seja baratinho, mas enfim, já é um preço mais acessível. Eu te recomendo o Pro A3, tá? É sensacional, a experiência vai ser incrível. E se você é uma pessoa, né, não tão razão, né? Uma pessoa que curte, né, ter a novidade, ter o que acabou de sair, gosta de ter tudo que for possível e tem essa grana pra pagar, cara, vai no Ultra, é espetacular, tá? Realmente essas novidadezinhas deixaram o smartwatch ainda mais interessante. Mas aí vai de acordo com o estilo, com o gosto, com o bolso, tá? Não tem como dizer exatamente, sem analisar a sua situação, o que você deve comprar. Mas baseado nisso que eu falei, já dá pra você escolher, tá? Enfim, escolher qualquer um é uma excelente escolha. Na descrição tem o link de review de cada um, o link de compra. Fico por aqui e até o próximo vídeo.